Música Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Hoje quinta-feira, toda quinta neste horário, durante uma hora Entrevistamos pessoas do movimento sindical, de entidades ligadas ao mundo do trabalho Pesquisadores, consultores, parlamentares, pessoas que tenham relação com o mundo sindical Com o mundo do trabalho, com o campo nosso, o campo democrático e o campo popular Hoje temos aqui um convidado que preenche, digamos, mais ou menos todos esses itens que eu mencionei Porque ele é dirigente sindical, ele é parlamentar E é uma pessoa que tem uma reconhecida ligação com as questões populares Com o emprego, com os direitos, com a dignidade do trabalhador E também com a questão do crescimento econômico, do setor produtivo É o Antônio de Souza Ramalho, o Ramalho da construção O Ramalho preside o sindicato dos trabalhadores na construção civil aqui da capital É dirigente nacional da força sindical E exerce o mandato de deputado estadual pelo PSDB aqui no estado de São Paulo Então eu quero agradecer muitíssimo a presença do Ramalho E antes que o Ramalho fale, sempre como a gente faz aqui no programa Avisar que a nossa Ariane Soares se encontra no estúdio Para nos auxiliar nas perguntas, nas intervenções dos internautas E nos encaminhamentos aqui do repórter sindical Tudo bem Ariane? Tudo bem Franzinho, muito boa noite a você Boa noite Ramalho, obrigado pela presença E boa noite a você internauta que nos acompanha aqui no repórter sindical na web Estou aqui para receber suas perguntas Você pode enviá-las através de três canais Primeiro o WhatsApp, que eu acho que é até mais fácil Você já deve estar com o seu celular na mão Anota o nosso telefone 011-942709363 Repetindo, 011-942709363 O e-mail tv-agenciassindical.com.br Você também pode enviar uma pergunta, sugestão de pauta E também temos o nosso Facebook Que estamos ao vivo Você pode acompanhar através do facebook.com.br Muito bem, muito bem Facebook, eu sou do tempo do Linotipo Estava falando com o Eduardo Pavão agora há pouco Jornalista amigo meu Eu falei, Eduardo Pavão Eu sou do tempo do Linotipo Que era aquela Fundia os tipos a quente Num forno a 400 graus Derretendo uma barra de chumbo Mudou, mudou totalmente E tal monopólio da mídia Tão criticado, eu também critico Começa a ser, digamos Fragmentado pelas redes sociais Que possibilitam uma comunicação Por vários meios Inclusive pelo Facebook Um outro meio, este aqui A TV Comunitária TV Guarulhos Onde nós passamos todo sábado Das 20h30, 21h30 Pelo canal 3 da NET E a entidade, a emissora Também tem um site tvguarulhos3.com.br E nós, Ramalho Vamos passar também em Brasília Na TV Comunitária Antônio Souza Ramalho Quem é você? Onde você nasceu? Você é paulista Você é paraibano E como é que você chegou Na construção civil E como é que você Construiu uma carreira Sindical nessa área? Boa noite, João Muito obrigado pelo convite Boa noite toda a equipe Técnica que está aí Colaborando conosco Boa noite todos os telespectadores Olha, como alguns conhecem Eu nasci no sertão da Paraíba Uns três dias de jegue Para onde tinha gente civilizada Está no meio da roça E como é que chama o local? O sítio chama-se Paixão Mas a cidade é Na época era Conceição Chamava muito mais Conceição do Vale do Pinhacó Depois que eu nasci Só na região Nasceram mais umas 300 cidades Certo Cresceu muito a região Afinal de contas Eu estou com 67 anos E se aproximando de 68 anos de idade Olha, olha Não parece Eu nasci lá na roça Trabalhei desde os sete anos na roça Limpando mato Colhendo algodão Plantando milho E... Você era o filho mais velho De uma família de 11 Na época eu tinha 10 irmãos Agora não mais todos entre nós Alguns já se foram Eu fui incumbido de criar menino Eu falo que eu nasci para criar menino Que eu criei os mais velhos Fosse o mais velho e ajudar a minha mãe Depois a minha mãe faleceu com câncer Aos 44 anos de idade E aí eu passei a criar O meu irmão mais novo Dos quais eu sou pai e mãe Depois me casei A primeira vez E criei os primeiros filhos Segundo também criei Até porque a minha mulher Era muito nova Não tinha muita experiência Eu falei que eu acho que Nasci com esse destino De criar menino Tenho um filho homem Quatro filhos as mulheres Um neto, três netas As quais Uma vez por mês eu saio com elas Fazia com meus filhos A gente se encontrava uma vez Por mês Os domingos Para conversar Colocar todos os papos em dias E depois eles iam almoçar E você vai lá no Andrade Dançar forró? Eu danço forró no mínimo Duas vezes por semana Geralmente eu danço quatro Eu saindo daqui vou dançar Não vai ser no Andrade Mas eu vou dançar Mas eu danço Eu gosto de dançar Cada um tem lá O seu jeito de se divertir Uns gostam de beber Outros gostam de jogar futebol Outros gostam de andar de moto Outros gostam de andar de bicicleta Eu gosto de dançar E trabalhar Eu me diviso trabalhar Ramalho, eu vejo As vezes quando eu estou começando Quando eu vou me deitar Às cinco da manhã Eu vejo que você já está dizendo assim Estou indo para tal lugar Comece Como é que você consegue conciliar Uma jornada tão extensa? Porque na construção civil Como em outros setores Por exemplo, o Miguel Torres Também acorda às cinco da manhã E já vai O Paulinho Um pessoal muito ativo De pessoas que eu conheço O Patá O Patá nada Falando de sindicalistas Como é que você consegue Manter essa rotina De acordar cedo E vai para o sindicato E vai para canteiro de obras E vai para a Assembleia Legislativa E participa de comissões É uma coisa cansativa Para caramba Como é que dá para conciliar Tudo isso? Onde você encontra energia? Não, é possível Olha, se acostuma Eu durmo um pouco Eu durmo a média de quatro horas por dia Eu durmo bem Eu durmo um pouco O tempo é pouco E talvez por ser peão de obras Está acostumado a acordar Às três horas da manhã Às três e meia Para chegar no canteiro de obras às sete Eu me adaptei a isso Chega a um certo horário Você acorda E quer trabalhar Quer fazer alguma coisa Eu sou muito inquieto Eu não fico parado Nem aos domingos Eu trabalho de domingo a domingo Eu não nasci para tirar férias Não nasci Nasci para trabalhar Me diviso trabalhando Me sinto bem assim Trabalhando Claro que eu planejo tudo Porque como você mesmo disse A gente está na frente do sindicato Na Força Sindical Às quinta-feiras do Prantão Na Força Juiz do Paulinho Na Força Olha, eu não sabia É, em nível nacional As demandas são em nível nacional Tem o mandato de parlamentar E além disso Tem os projetos sociais Quer dizer Sou diretor de organização sindical Da Confederação dos Trabalhadores E sou diretor internacional Da Federação Nacional dos Trabalhadores Além dos serviços sociais Que nós pregamos Trabalhadores Da Ederação Espírita Maçonaria Ódio Sim Aí dos maçons Eu sou membro também da maçonaria Enfim Eu acho que o tempo para tudo Ainda sobra para dançar ainda E às vezes para namorar Ah, que beleza Você sabe que uma vez A Risoleta Neves Disse para o Tancredo Mas Tancredo Você precisa descansar Homem, você não para Aí sabe qual é a resposta dele? Para descansar Eu tenho a eternidade Pois é, eu acho que é isso mesmo Se bem que eu acho que Depois que nós deixamos aqui Esse é um problema meu É um pensamento meu Certo Nós vamos trabalhar 24 horas Se você fizer alguma coisa Vamos continuar trabalhando É assim que faz Os espíritos de luz Os espíritos evoluídos Para quem acredita Não tem descanso Mas se você Passou por esse estágio na Terra E fez alguma coisa aqui Você vai continuar fazendo Eu tenho uma consciência Que algumas pessoas também têm De que nada é nosso Tudo é de Deus Sim, sim Patrimônio é de Deus Poder de Deus Os conhecimentos são Deus Que nos dá As faculdades que nós temos São Deus que nos dá Nós somos apenas Administradores das coisas de Deus E Deus dá tudo isso Para nos testar Dinheiro, poder, prestígio Para sentir o que Que o homem que ele criou Pode fazer com o poder Entendi E eu acho que o mundo inteiro Tem observado essas experiências Cada um da sua forma Sim Cada um fazendo E quem fizer aqui com maldade Eu imagino que ele vai Ficar muito tempo respondendo Talvez alguns milhões de anos Antônio Sousa Ramalho Você sabe Bacana Fico aqui prestando atenção Em você falando E as boas doutrinas As melhores doutrinas Ensinam o desapego Sim E o budismo diz assim Você tem que ter consciência De duas coisas na sua vida O primeiro da impermanência Nada é permanente Isso E o segundo sofrimento Sofrimento em algum momento Ele fará a parte da sua vida Sim Ou diretamente Ou indiretamente Então você esteja preparado Para essas duas coisas Enfrentar o sofrimento E conviver com a ideia Da impermanência É isso que você falou Nada nos pertence E tudo aqui É muito transitório Bacana O Eduardo Implacar O diretor Nos disse que temos perguntas E a gente não pode Ser deselegante aqui Com os nossos parceiros E nossos amigos Que participam sempre Do repórter sindical Podemos já encaminhar perguntas Ariane? Claro Podemos sim Já vamos começar então Com a pergunta do Eduardo Pavão Que nos enviou Olha aí Nem sabia que ele participava do programa Através do WhatsApp Assessor de De comunicação Da União Geral dos Trabalhadores Do GT Pergunta um pouco extensa Mas é muito boa Ramalho Desemprego diminui demanda Por imóveis novos PEC 55 vai acabar Com as obras públicas Empresas Não voltam a investir tão cedo Políticas públicas Tipo auxílio Desemprego E Bolsa Família Estão sendo liquidados Diante desse quadro Como conter O previsível lançamento De centenas de milhares De famílias De trabalhadores Da construção E de outras categorias Na miséria absoluta Como evitar O caos social Daí resultante Pois é Primeiro que cumprimentar O nosso Pavão Querido jornalista Amigo Mas Pavão Eu acabo de sair de uma reunião Com o governador Geraldo Alckmin Nós fomos levá-lo Um projeto que eu lancei Que chama Caravana da Construção Civil Opa, que projeto é esse? O Brasil Se der tempo Minha assessoria que está aqui Podia trazer um projeto Aqui para mostrarmos Ao ar Eu acho que deve ter Uma cópia no carro E esse projeto É um projeto Que nós já estamos Conversando com as prefeituras Mesmo porque não precisa De ele O dinheiro está lá O governador Concorda comigo Que uma das formas, Pavão De gerar emprego Imediato e rápido É você investir Na construção civil Um exemplo Se você colocar Ou investir um bilhão Em construção civil Considerando Esse projeto Minha Casa Minha Vida Dá para você construir Se você dividir Um bilhão de reais Por 76 mil Dá para construir 13.157 unidades Considerando que Para cada uma unidade Você gera 1.2 emprego Então você gera 15.880 empregos E considerando Que para cada emprego Direto na construção Você gera mais 2.2 direto Nós com 1 bilhão Geramos mais de 50 mil Empregos Ou seja Nós temos na indústria Da construção civil Gerando emprego Em mais 187 indústrias Precisamente As que mais Produzem 117 indústrias Porque se a construção Vai bem Nós vamos usar Todos com equipamento Até equipamento Seu aqui Você vai usar Câmara Você vai usar Máquina fotográfica Você vai usar Fio Eu Num debate Desse Um jornalista Me fez uma pergunta Do 187 Pontua Eu falei Eu vou pontuar Mais simples Eu falei A indústria Do esmalte Na construção civil Ele falou Como a indústria Do esmalte Sim Porque quando você Coloca emprego lá Então você tem Uma corretora Que vai lá vender A pessoa do escritório Então ela vai usar esmalte Ela vai usar crime Então a indústria Da construção civil Movimenta todas Essas indústrias E com certeza Rápido e barato Ao contrário De uma indústria Automobilística Que você investe Por exemplo 82 bilhões de dólares O governador acabou De dar esses exemplos Vamos fazer propaganda Aqui da empresa Que ele falou Para gerar 200 empregos 203 empregos Quer dizer Para concluir Nós estamos acabando De ver pela internet Que o acordo Da Udenbrecht É a devalução De 7 bilhões De reais Se você pegar Os 7 bilhões De reais E investir No setor De construção Se fosse possível Colocar isso Você geraria 350 mil empregos Já Com esse dinheiro Não precisa inventar Dinheiro nenhum O dinheiro está lá Agora A outra Que ele cumprimentou Exatamente A emenda constitucional Que tem lá Que limita gasto Eu acho que na época No momento em cobertor curto Alguma coisa tem que se cortar O governo do Michel Temer Não vai bem das pernas Como disse o Fernando Henrique É um aponte frágil Mas é a que nós temos É a que nós temos Já se caíram Seis ministros Mas eu lembro Eu acho que você lembra também O Pavão Que também Que era dessa época O governo Itamafranco Para acertar Demorou 11 meses Depois de 11 meses Ele conseguiu acertar lá Aí veio o Fernando Henrique Com o plano real Que um monte de gente Era contra Inclusive o PT Fez campanha contra Diz que aquilo Era uma coisa Que não chegava Em lugar nenhum Que era um real falso Que não existia E deu certo Quer dizer O Lula quando assumiu O governo em 2003 Eu acho que foi tão importante Para ele lá Que ele encontrou Um lastreado E os quatro primeiros anos De governo do presidente do Lula Foi ótimo É verdade Ele começou a se perder No segundo mandato E aí quem substituiu ele Se perdeu Mas o primeiro mandato Do governo Foi maravilhoso Na minha avaliação Perfeito Ramalho Importante tudo que você falou E já quero deixar aqui Ao povo da agência sindical Que nos acompanha Com o pessoal da produção Que fazer uma matéria Para a rádio Da agência sindical E também nosso boleto eletrônico Sobre essa caravana Da Constituição Civil A Constituição Civil Ela responde rapidamente E é isso que nós estamos precisando De ter Ante as demandas Respostas rápidas E soluções práticas Sem ficar com muita Doutrinação Com muita conversa fiada E direto A resolver o problema Do desemprego Que é isso que aflige O brasileiro O que mais aflige um pai de família Uma família É o desemprego Ramalho Eu vou pedir licença Na nossa conversa Para entrar uma fala do Diap O Antônio Augusto de Queiroz O Toninho Ele participa Há programas em que é o Toninho Há programas em que é o Clemente Do Diésio Hoje fala o Toninho Vamos lá Edu Olá Franzinho É Toninho do Diap Aqui em Brasília Essa semana houve uma importante Manifestação Organizada pelas centrais Pelos movimentos sociais Estudantis Que contesta de forma contundente A agenda em bases neoliberais Do governo Michel Temer Apesar disso A agenda governamental Avançou e avançou De modo preocupante Basta dizer que a PEC 55 Que trata do congelamento Do gasto público Foi aprovada em primeiro turno No Senado Com 61 votos A favor Contra apenas 14 Da oposição Além disso Foi sancionada A lei que Elimina A obrigatoriedade Da participação Da Petrobras Em todos os postos Do pré-sal E também Retira da empresa A condição de operadora Única no pré-sal Um atraso monumental Do ponto de vista Do interesse nacional E para a semana De dezembro As duas primeiras semanas O governo Pretende Além de votar O segundo turno Da PEC 55 Pretende encaminhar O congresso A emenda A constituição Sobre a reforma Da previdência Com também Enormes retrocessos Do ponto de vista Do interesse Dos trabalhadores E pretende ainda Colocar em pauta O projeto Da terceirização Então o movimento Sindical e social Tem que intensificar A mobilização A regimentar Novos parceiros E colaboradores Nesse processo De contestação Às reformas Precisamos urgentemente Desinterditar o debate Para chamar a atenção Da sociedade Das perdas de direito Que essas reformas Significam Um grande abraço E até a próxima Muito bem, muito bem Voltamos com o Repórter sindical Mundo Trabalho No ar Obrigado Toninho do Diap Qualificado Preparado Corretíssimo Consultor Ajuda demais O movimento sindical Nas questões Dos trabalhadores Junto ao Congresso Nacional Obrigado pela sua Participação Ramalho Você É deputado Em segundo mandato Você considera Que é mais difícil Ser presidente De um sindicato Grande No momento de crise Como agora De desemprego Ou é mais difícil Ser deputado Uma coisa Não tem muita Relação com a outra Tem, tem, tem Muito, é muito mais Difícil ser presidente Do sindicato É? É Sem parlamentar É a coisa mais fácil Do mundo É porque 94 deputados No caso da Assembleia De São Paulo Brasília 513 Eu queria só Antes de fazer A tua pergunta Apontuar Uma outra coisa Que deve ser publicada Dia 6 de dezembro Que me deixou Muito preocupado A presidente Dilma Ela antes de sair Do governo Ela criou Uma medida provisória Que carimba Ou seja Que o trabalhador Ele pode usar Para crédito consignado 10% do seu fundo De garantia Dá como garantia E mais 40% Da multa Olha O que eu vi Dessa coisa De errado E preocupante Absurdo É que no Brasil Principalmente o governo Que passou por aí Parece que eles nunca Se preocuparam muito Em trabalhar Em criar trabalho Quer dizer E dá valor Às vezes especuladores Porque correndo Veio Passou a lei Uma lei Que criou Interessante A lei que foi aprovada Acaba de ser aprovada E o Conselho Curador Sancionou A lei 13.313 Quer dizer Dá PT Na cabeça e no rabo Sim, sim, sim É pelo número 1313 É O crédito consignado Eu até ajudei a fazer Na época Mas o crédito consignado Que as pessoas Estão super endividadas Por conta disso Principalmente aposentados Que só encheu o bolso Dos banqueiros Quer dizer É um juro baixo E compromete Um terço da renda Do cidadão Que faz o crédito Sim, sim Essa Como tem garantia Você pode ter Comprometeu um terço E comprometeu o resto Porque se você Perder o emprego Na hora que você Vai sacar o fundo de garantia Já fica retido 10% Do montante do fundo de garantia Exemplo Se o cara receber 10 mil reais Um fica retido Para lá E os 40% Seria 4 Também fica retido Pegar a multa Os 47% Isso Praticamente No momento de desemprego O cara perde o emprego Ele fica sem o fundo de garantia Fica com a dívida E sem condições De arrumar outro emprego Mas o banqueiro Não tem risco O banqueiro Não tem nenhum risco Porque deram tudo isso E o que é pior O que é pior A Febraban Não apresentou a proposta No conselho Pedindo 6,5% De juros ao mês Meu Deus A bancada Os trabalhadores Num acordo Que tinha que fazer A lei foi aprovada Pelo congresso Não foi Cabia Os conselheiros Sancionar Surgiram 2,4% E acabaram saindo Num acordo 3,5% Que podem Chegar num parcelamento 48 meses Significa Em 48 meses Alguém faz empréstimo E vai pagar 168% De juros Então Antes de responder A segunda pergunta Eu queria deixar Essa preocupação Que eu acho Que infelizmente Os bancos já estão Se articulando Porque dia 6 Sai a publicação Passou no congresso E o conselho curador Aprovou Mais uma coisa Absurda Que prejudica Os trabalhadores Eu não tinha conhecimento Pois é A lei Vou me repetir 13.313 Não sei se foi coincidência É coincidência Mas olha que coincidência Coincidência Coisa que não tem dado Muito certo no Brasil Ramalho E você como deputado estadual Tem definido Seu mandato Mais ou menos Em que direção Que tipo de projeto Você tem Trabalhado Em que comissões Você tem atuado E que resultados efetivos Você mede Da sua atuação Olha eu tenho Procurado muito Apresentar vários projetos Várias indicações Aprovamos Alguns Sempre voltado Para a área de segurança Do trabalho Sempre voltado Para defender os trabalhadores Tanto da iniciativa privada Como da iniciativa pública Sim Tenho participado De várias comissões De infraestrutura Porque é o meu mundo Na área da habitação Porque é o meu mundo E na área do trabalho Na comissão De servidores públicos E do trabalho Que é presidida Pelo deputado do PT Pelo Barba Eu sou um dos membros E faço parte lá Eu confesso Que essas comissões Tudo não tem andado muito Ainda eu acho Que a Assembleia Legislativa De São Paulo Tem que extravar Um pouco mais isso Para a participação Ser mais direta Direta com a sociedade Fora disso Nós estamos sempre Chamando a atenção À medida que nós temos Direito à fala E principalmente Em audiências públicas Para você estar trazendo Ao conhecimento do povo Tudo que você está fazendo Uma espécie de uma prestação de conta Acho que o povo Precisa participar muito mais Da vida pública Política é realmente Um instrumento para servir Mas se nós não Não conscientizar os eleitores Nós vamos continuar Elegendo pessoas Que dá O que tem dado aí Que eu acho que O grande julgador Tinha que ser a sociedade E o Brasil Passa por essas dificuldades Dificuldades Eu acho que talvez Uma das maiores crises E não acabou Sim Não acabou Você acabou de falar Que nós estamos perto Mais de 12 milhões De pessoas Que perderam emprego Cateria assinada Mas tem mais 6 milhões De pessoas Que vivem praticamente Fazendo um biquinho Aqui ou lá E tem mais 5 milhões E meio de pessoas Que nem tem Ocupação nenhuma São 23 milhões E 500 mil pessoas Que a gente precisava Encontrar uma forma Para trabalhar E aí tem todas as áreas Desde do Não é só a construção civil Que gera emprego Você vai para o turismo E gera emprego Se você for Para a área do comércio Você cria alguma forma E gera emprego Agora o que a gente vê É o seguinte Ruas Com mais de 80% Das lojas fechadas E aí você vai Onde tem indústria Aqui como no Brás E outros lugares Pequenas indústrias Tudo fechar as portas Por quê? Porque não há consumo Não há perspectiva E essa instabilidade Que levou o Lava Jato Que não chega ao fim Que precisava chegar ao fim Nem que tivesse construído Não construído Porque não dá tempo Era pegar aí Uns 4 ou 5 Estados de futebol Que foram construídos 12 aí 9 Não está servindo para nada Que prenda logo todo mundo Mas que dê condições Ao Brasil De voltar a trabalhar E ânimo Porque do jeito que está Nenhum empresário Quer investir no Brasil Sim, sim E até mesmo o trabalhador Ele desanima Ele entra em depressão Porque é conhecido Que o Brasil tem A pior insegurança jurídica Do mundo É uma estrutura Que nem quero falar agora Porque vocês conhecem De todo mundo Tem aí autoridade Vamos ser direto Promotor, juiz Ganha 25, 30 mil É o salário dos caras Mas recebe 200 mil E os processos Ficam infundados Não se termina Uma ação trabalhista Demora 20 anos E as outras ações Também O Brasil precisava acertar Um pouco mais Essa insegurança jurídica E de uma vez por todas Pôr na cadeia Corrupto Sem se importar Se o corrupto está engraxado E recebe propina Para engraxar Ou será o presidente Da república Eu acho que nós precisamos Ir para o mundo Do trabalho Para a gente trabalhar E gerar emprego e renda Mas ganhando com o suor Do próprio rosto Perfeito O Ramalho citou O caso dos salários Do judiciário Que eu chamo de Casta de toga E nós ainda temos A obrigação De chamar de excelência Certas figuras Que não merecem Esse tipo De tratamento As castas Geradas ao longo Da história Brasileira Da história política brasileira Precisam ser Digamos que Desorganizadas Desmanchadas Desconstruídas Com o tempo Para que todos Tenham o mesmo tratamento Para que todos Tenham o mesmo direito E que em vez De privilégio As pessoas Da área pública Ou privada Tenham direitos O Eduardo Nos chama Para uma reportagem Que foi feita Pela agência sindical Que foi o dia Nacional de lutas E protestos Dia 25 De novembro Agora Foi mais ou menos O seguinte Para que você Que nos acompanha Aconteça Há uma pauta Que é uma pauta Impopular É uma pauta Que agride Direitos dos trabalhadores E o movimento De cal Está no seu Justo direito De reclamar E as ruas Expor Seu ponto de vista A reforma Que mais preocupa Os trabalhadores Hoje É a reforma Da previdência Por quê? Porque a pessoa Faz a conta E vê que A prevalecer O teto De 65 anos Ela terá que recolher Mais 8, 10, 12 anos E evidentemente Que ela fez Uma programação Na sua vida E não gostaria De ficar mais 10, 12 anos Às vezes nem poderia Por questões de saúde De contribuir Então fizemos O registro Da manifestação E eu chamo A reportagem agora E voltamos Na sequência Com o Antônio Souza Ramalho O Ramal da Constituição Que preside O Sindicato Os Trabalhadores Da Constituição Civil Aqui de São Paulo É dirigente Nacional Da Força Sindical E deputado Estadual Pelo PSDB Aqui na Assembleia Legislativa De São Paulo Vamos lá O dia nacional De lutas Paralisações E protestos Realizado pelas Centrais Sindicais No dia 25 de novembro Mobilizou Trabalhadores De todas as regiões Do país Miguel Qual a sua avaliação Do ato Da paralisação Do dia de hoje É positivo Hoje o Brasil todo Está fazendo Essas manifestações Aqui no setor metalúrgico Pelas de São Paulo Mais de 50 mobilizações E paralisações Na parte da manhã Estamos hoje agora Aqui na frente Do INSS Mas é mais uma parte Desse evento As duas da tarde Nós estaremos Em frente Do BNDES Também com Mais de mil pessoas Protestando Contra a medida Do governo De não exigir Mais conteúdo Nacional Nos financiamentos Do BNDES E as informações Que nós temos agora É de que tem sido Muito boa As manifestações De todo o Brasil E essa aqui É mais uma Aqui digamos assim A militância Nossa que vieram Para cá Que paralisaram As empresas de manhã E agora vieram Aqui para a porta Do INSS Em São Paulo Então portanto É um dia importante Um dia de esquenta Nós estamos começando Uma mobilização grande Em defesa dos direitos Dos trabalhadores Em defesa da previdência social Enfim Digamos assim É dizer olha Nós queremos Ajudar o Brasil A sair da crise A melhorar A situação econômica Agora não queremos É pagar toda a conta Que é o que querem fazer Com os trabalhadores brasileiros A proposta Que nós tínhamos feito Ela está sendo cumprida É fazermos uma mobilização Nós nunca falamos De um greve geral Mas uma mobilização De todas as centrais Em especial Nesse momento Onde sinaliza Através do governo Medidas que tiram Direitos dos trabalhadores Tanto na área Previdenciária E principalmente Na área trabalhista No que tange A área prevenciária E por isso escolhemos Aqui na superintendência Essa atividade Que nós estamos desenvolvendo É que querem Implementar A idade mínima E a idade mínima Da forma Que querem implementar Vai impedir Que o pobre Se aposente Porque quem começa A trabalhar cedo É só o pobre E o miserável E também Pela longevidade E esse ato aqui Unitário De todas as centrais Foi maravilhoso Foi um ato Bem em frente A previdência social Mostrando a cara Da classe trabalhadora Para dizer que nós Não aceitamos Essas reformas Que o governo Está querendo impor Na previdência social Querendo igualar A idade Jogar a nossa idade Lá pra cima Fazer a gente trabalhar Até morrer Há uma pretensão Clara desse governo Ilegítimo De acabar Aniquilar direitos Sociais e trabalhistas Conquistado De forma Tão suada Nesses últimos 70 anos Eles querem Aprovar o negociado Sobre o regulado Querem impor fim A previdência pública Querem acabar Com os direitos Basilares Da nossa constituição E assim A classe trabalhadora Vai ter na dimensão Nós já caminhamos Para quase 12% Da população Desempregada Então o movimento De resistência É também Para chamar a atenção Da sociedade Para que ela possa Tomar ciência Do que se esconde Por trás desse golpe É um direito a menos É um direito a menos É um direito a menos Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho no Ar Hoje com o Ramalho Antônio de Sousa Ramalho Ramalho da Construção Que preside o sindicato Dos trabalhadores Da construção civil Da capital É deputado estadual Pelo PSDB Aqui no estado De São Paulo E também Integra a direção Nacional Da Força Sindical Ariane Soares Tem mais perguntas Ao nosso convidado Ariane Podemos passar Podemos Podemos Pergunta agora De João Carlos Gonçalves O Juruna Que também nos enviou Uma pergunta Essa pergunta Claro Através do WhatsApp Ele é secretário-geral Da Força Sindical Ramalho Que negociação O setor tem feito Com empresas E governo Para aumentar o emprego Eu quero agradecer A oportunidade De cumprimentar O meu secretário Juruna Meu amigo Juruna Dia 11 de agosto O Michel Temer Era ainda Um governo interino Sim Nós organizamos 976 empresários 200 e poucos Trabalhadores Nós fomos até Brasília Até Brasília Levar uma proposta Para o Michel Temer A proposta Para o setor Para investimento Não só Na área da habitação Dentro desses números Que eu falei Mas principalmente Em infraestrutura Mostrando Para o nosso Presidente Da República Hoje agora É definitivo Mas na época Era interino E para os seus ministros Os caminhos Que nós desenhamos Que poderia Tirar o Brasil Da crise Algumas Dessas propostas Dessas negociações Já foram atendidas Claro Mas eu acho Que ainda está Muito tímida Muito tímida Uma delas Que o presidente Assumiu em público Que a cada 45 dias Se reuniam Com um grupo pequeno Disseram assim Olha Vocês vão trabalhar Com o ministro Padilha Com o Bruno Araújo Que é o ministro da cidade Com outros Diariamente Mas comigo A cada 45 dias Vamos sentar Na minha sala Para debater E ainda não teve Essa reunião Eu acho que Se você contar Agosto, setembro, outubro, novembro Dezembro Já está cinco meses Sim, sim E não foi cumprido Aí o compromisso Do presidente da república Ele deve estar muito atarefado Com todos os problemas Que estão aí Mas continua o desespero Negociações Na Constituição Civil Tem sido muito mais Juruna Para negociar É a homologação De passivos trabalhistas Esse parcelado Cinco, oito Dez vezes E muitas das empresas Pagam a primeira e a segunda O resto Está indo para a justiça Porque não conseguem pagar É uma das maiores crises Da história Que o Brasil passa por ela E a Constituição Civil Tem sido a mais afetada Nós estamos chegando O final do ano Com um milhão de emprego a menos Ou seja Em 2011, Juruna Nós tínhamos 3 milhões 620 mil Postos de trabalho No setor da Constituição E o emprego direto Segundo o Cagedo Quer dizer Nós Estamos agora No mês de novembro O mês que nós passamos O mês de novembro Nós encerramos o ano Com 970 mil Postos de trabalho a menos Ou seja Nós reduzimos Praticamente Quase um terço De todos os postos de trabalho E quando nós imaginávamos Que até com a mudança de governo Isso ia pelo menos estancar Não aconteceu Eu estive ontem Uma reunião muito boa Pessoalmente Com uma grande figura Do mundo econômico Que é o Rubens Recupera Embaixador Que foi Ministro da Fazenda Do governo de Itamafranco Foi também de José Serra Foi Ocupou várias pastas E eu tive a oportunidade De ficar Duas horas Conversando com o Rubens E ele tem O mesmo pensamento Até brincou Ele disse assim Olha Possivelmente os Estados Unidos Vão dar um passo a mais Com a eleição Do Trump Sim Ele falou assim Com certeza Muitas pessoas saíram daqui Tendo como eleito A Hilo Que também era a minha candidata Imagina Tantos outros Que não queria Que fosse a rede Mas muito provavelmente Ele vai para o caminho De investir no setor De infraestrutura Porque sabe Que isso gera emprego De imediato Direto E mostra para a sociedade O que você está falando O grande exemplo Que muitos de nós Às vezes contestamos Foi do próprio Malufo Ele investia em obra Porque gerava emprego E a obra aparecia De qualquer forma A gente tem Junto com os empresários Eu não tenho feito Essas negociações sozinha Eu tenho feito junto Com a SEBI Que é a Câmara Brasileira Da Indústria da Construção Com a Fiesp em São Paulo E com a própria CNI Que é a Confederação Nacional Da Indústria E sempre que podemos A gente estende também A todas as outras categorias Que queiram participar Dada a vista Que no início do programa Eu disse que a Constituição Civil gera emprego Em 187 indústrias Perfeito Ramalho, muito obrigado Eu tenho aqui Um ponto de vista De que nós precisamos Ter um esforço Todos nós brasileiros Pelo fortalecimento Do setor produtivo O Donald Trump Ele derrotou O Departamento de Estado Ele derrotou O Estado Co Porque Evidentemente Que o sistema Investiu na Hillary Clinton Até porque Ela deu altos lucros Ao sistema Ao promover invasões Em países E favorecer Muita indústria armamentista E tudo que rodeia A indústria armamentista Eu não vi Durante toda a campanha dele Ele defender O sistema financeiro Eu acho isso Uma coisa muito positiva Então nós não podemos Ser maniqueístas Achar que um Significa o bem E o outro Significa o mal O processo político É quem vai dizer Quais são os reais compromissos Do presidente Dos Estados Unidos E como é que ele Vai se relacionar Com os países Que são parceiros Como o Brasil Os Estados Unidos São o primeiro Ou o segundo Parceiro econômico Do Brasil E para a gente É muito importante Que tenha um presidente Que invista em infraestrutura Que invista em desenvolvimento Que tem um rebatimento positivo Na economia brasileira Feito isso Feito esse sermão Esse discurso aqui Vamos ao intervalo Que tem uma fala da UGT É isso Edu? Então a UGT fala agora No nosso programa No Repórter Sindical Vamos lá? O Novo Hotel Jaraguá Foi palco de uma importante ação Entre sindicato Empresa E trabalhador Após negociações Os trabalhadores da Rede Acor Votaram em Assembleia As cláusulas do Acordo Coletivo Para a regulamentação do PPR O Programa de Participação Nos Resultados Essa negociação Ela já vem Desde o início do ano Para esse ano 2016 A gente finaliza hoje A negociação 2017 E 2000 2016 e 2017 Ou seja, um avanço Como falei até de outras vezes Esse acordo Ele vem evoluindo No sentido de Garantir cada vez mais Que os colaboradores Eles sejam beneficiados Por quê? Porque A participação nos resultados Ela depende De atingimento De algumas metas E antes Era somente Em cima da meta Por exemplo Da meta financeira Hoje a gente já tem Em cima também Do contrato de gestão De cada um Ou seja Não atingir a meta financeira Mas tem essa válvula de escape Que é o contrato de gestão Hoje também nós podemos falar um pouco Do projeto de integração aqui Que é interessante nós estar presentes Dentro das empresas Para fazer esse diálogo E essa parceria Com as empresas Em prol do trabalhador A gente quer mostrar O projeto de integração Que nós estamos lá Para somar Não para criar divisão A importância De se informar O que é o sindicato Curso de qualificação Assistências sociais Lazer Então a gente quer mostrar Para o trabalhador A importância De estar fortes De estarmos unidos Porque sindicato Sem apoio de trabalhador Não é sindicato Então o sindicato Tem que estar presente Na vida do trabalhador E hoje aqui Nós podemos mostrar Para eles Para 7.500 deles Com uma opinião apenas Do Sintoresp Com o diálogo Conseguiu fazer com que Essas pessoas Recebessem aí A participação no lucro Imagina Um salarinho líquido A mais no ano Isso é ótimo Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar Hoje com Antônio de Souza Ramalho Ramalho da Construção Preside o sindicato Dos trabalhadores Aqui da capital Deputado estadual Pelo PSDB Dirigente nacional Da Força Sindical Ramalho Você disse que dá plantões Toda quinta-feira Na Força Sindical Junto com o Paulinho O que são esses plantões? É para atender Dirigente sindical? Para atender Trabalhador? Empresário? Governo? Como é que é isso? Funciona? Eu faço tudo lá Na realidade Não é junto com o Paulinho Eu ajudo o Paulinho Então as quinta-feira Eu dou plantão Na parte da manhã Até umas 12 horas da tarde Recebendo político Recebendo dirigente sindical Conversando Recebendo dirigente sindical De outros estados E recebendo às vezes Até empresário Quer dizer A minha agenda lá É uma agenda política Não é uma agenda administrativa Quem administra A central Força Sindical Na realidade É o Paulinho O próprio Miguel O Juruna O nosso executivo principal Que trabalha em cima disso Tudo E outros Eu tenho uma agenda política Uma agenda para ouvir Recebo muitos trabalhadores Mas recebo muitas sugestões De pessoas Claro Que nessas épocas de crise Você encontra pessoas Reclamando E encontra até pessoas Sugerindo um monte de coisas Às vezes E diz que E o brasileiro tem de tudo O brasileiro é médico Tem hora Ele é técnico de futebol Ele escala timo Ele encontra o remédio Para a sua doença Mas eu aprendo muito Ouvindo essas pessoas E eu acho que Como eu me considero A frase não é minha A frase De um grande filósofo Que nasceu há 400 anos Antes de Cristo Que é o Sócrates Que eu sei É que nada sei Eu continuo com essa consciência Eu sou um eterno aprendiz E que a cada dia Com que eu converso Com que eu falo Eu aprendo E lá eu sou um aluno Para conversar Com essas pessoas todas E aprender Assim como também É na Assembleia Legislativa Perfeito Muito bom ouvir Isso do Ramalho O professor Paulo Freire Educador Lúcio Educador Na época da clandestinidade Deslocou o pessoal Para uma favela Hoje fala comunidade Lá em Vitória E disse Daqui seis meses Eu volto para ver Como é que está o trabalho De regimentação política De conscientização popular E etc Voltou daí seis meses Estava ruim E disse Não Vocês tem que Melhorar esse trabalho E tal Aí voltou Daí um ano E estava ruim E perguntou Mas o que vocês tem feito Vocês tem ido Da casa das pessoas Vocês tem ido Da associação de moradores Tem ido às igrejas Aos clubes Conversar E ouvir as pessoas Não Isso a gente não tem feito Aí ele disse Para o seu pupilo Meu filho Quem quiser ensinar Quem quiser ensinar o povo Tem primeiro que aprender Com o povo Está cheio de professores De deus por aí Mas é preciso Ouvir as pessoas Nós aprendemos Com quem sabe mais Do que a gente E com quem sabe menos Também tem a nos ensinar Ramalho a gente mostra Alguns materiais Até ao fazer a revista Fazia tempo que eu não conversava Com o Pazianoto Não E batia um longo papo Com ele Porque ele Assinou a carta Do sindicato Então Aqui a revista Do Sindicine E quem quiser Depois acompanhar Compartilhar o nosso programa Pela TV Agência Sindical Que hoje É tudo rede É televisão É rádio É rana web É youtube É facebook Twitter Tem instagram Tem um monte de coisa Então é www.tvagenciasindical.com.br Você poderá acessar Compartilhar E tudo mais Ramalho Você faz tudo isso Mas você é basicamente Um dirigente sindical E tem aquele pronto-socorro sindical Que todo mundo conhece E tem as negociações De data base Data base Da construção civil Se não me engano É maio Como é que foi A negociação deste ano E como é que você está vendo A gente vai virar o ano logo Como é que você está vendo E pensando Em fazer a campanha Do ano que vem Olha Desse ano Foi muito difícil Nós tivemos Três dias de greve Para conseguir Repor a inflação Porque Nós tivemos Depois de Quase Acho que 21 reuniões Com o sindicato patronal A proposta Era 3% Em maio E 3,4% Em novembro Chegava aí 6 e pouco por cento Depois Nós achamos Que não deveríamos assumir Essa responsabilidade Jogar isso Para os trabalhadores E os empresários Depois de três dias de greve Resolveram repor a inflação Aí em duas parcelas Uma parcela Em maio E outra parcela Em setembro E foi pelo INPC Foi pelo INPC Nós tivemos lá Não aumenta Porque repor a inflação Não aumenta Mas pelo menos Foi Repusemos as perdas Nisso tudo E as causas Da confusão coletiva Foram mantidas Todas foram mantidas Felizmente E até melhoradas Agora nós melhoramos Por exemplo A alimentação Que eles não queriam dar nada Era R$240 Ela foi para R$265 Em maio E do R$275 Em setembro Nós tivemos um avanço Mais de 20% Nesse tudo Mas Completando isso Eu queria lembrar De uma outra coisa Que está dentro Do que o nosso Juruna Secretário-Geral Falou Juruna Nós temos no Brasil Um entrave enorme Que com essa coisa Toda De conter Os governos Ou o governo atual Tem cortado o crédito Se não tiver crédito O Franzinho Nós não vamos chegar A lugar nenhum Nós precisamos de crédito E ele não faz por quê Porque quer fazer Segurar essa coisa Da primaridade Você ter dinheiro em caixa E sabe que se abrir o crédito Você gasta Se fizer empréstimo Você gasta Precisa ter empréstimo Sim para investimento Precisa que o BID Venha aqui Coloque dinheiro Para fazer metrô Para fazer estrada Para fazer hidrelétrica Nós temos o déficit E agora Se os governos Não facilitar Essa área de crédito Não chegamos a lugar nenhum Quer dizer Eu acho que um dos Grandes sucessos do Lula Na época da Maraulinha Foi duas coisas Ele ia para a televisão Pedir o pessoal Para consumir E a outra Foi escancarar o crédito É lógico Não pode escancarar Com irresponsabilidade Mas sem crédito Não chega em lugar nenhum Mas as próprias Participações públicas Privadas Que tanto lutam Elas têm dificuldade De entrar Porque nenhuma Vai entrar com dinheiro próprio Elas querem entrar ali Que tem um respaldo Do Banco do Brasil Da Caixa Econômica E principalmente Do BIRD Perfeito O Edu nos avisa Que temos mais perguntas Eu passo a nossa Ariane Soares Que encaminha então A pergunta Para o nosso Antônio Sousa Ramalho Vamos lá Vamos seguir então Com a pergunta de Robson Gilgazola Jornalista Robson Gilgazola Jornalista Assessor de Comunicação Da Fê Comerciários Querido Ramalho É percebido Que nem sempre As centrais sindicais Brasileiras Comungam Ou dividem A mesma opinião Entretanto Diante das maldades Anunciadas pelas Forças neoliberais Entendo que é preciso Alcançar A chamada Convergência Na divergência Sendo você Um sindicalista Histórico E experiente Eu pergunto Como alcançar Esta unidade Entre as centrais sindicais Meu querido jornalista E amigo A unidade sindical Nós só vamos Realmente alcançar Quando é para defender Os trabalhadores Porque o homem Ele é cheio De vaidade Nós podíamos ter No Brasil Só duas centrais Como podíamos ter No Brasil Só dois partidos Políticos Tanto você tem Trinta e seis E cento e cinquenta Inscritos Central nem sei Quanto é Tem cinco ou seis Mas tem mais De cinquenta Querendo criar a central Isso Em vez de você Construir uma convergência Para a unidade Cria essas divisões Todas Que eu acho Que enfraquece O movimento sindical Como um todo Mas pelo menos Quando se fala Em tirar direito Dos trabalhadores Eu fui aqui relatar As centrais estão juntos As centrais Na realidade As divergem No mundo político As divergem No poder Na vaidade Cada um Queria Ver quem é a maior Mas acho que Se a gente Descesse do sal Todos nós E se nivelasse No mesmo nível De que todos nós Fomos eleitos Pelos trabalhadores Para defender Os interesses Dos trabalhadores E sem dúvida nenhuma A economia Para uma política De gerações De emprego E renda É possível Eu não acredito nisso Eu conheço o homem Com 67 anos A vaidade está acima De tudo Eu disse no início Do programa aqui Que tudo é de Deus Nós vamos um dia Deixar o planeta E não vamos levar nada Nada Mas infelizmente Não parece Que essa consciência É quando a gente Vira presidente Quando vira deputado Quando vira presidente Da república Quando vira prefeito Quer dizer Que é um cargo Que não é seu For o povo Que elegera Mas com permissão De Deus E aí nós Temos essas divergências Enormes Que é às vezes Em alguns lugares A divergência No debate Para construir um debate Ela é salutar Importante Pensou Se todo mundo Concordasse Com a opinião Do outro Não tinha caminho Mas eu Finto muita dificuldade Ainda Convergência Para unir isso tudo Por conta da vaidade No entanto Me sinto feliz Porque O ato Que aconteceu recentemente Nós estávamos Todo mundo junto Até com a luta Estava lá Às vezes não concorda muito Mas estava Estava ali Discutindo Debatendo Todo mundo Com seu discurso Mas em defesa De defender os direitos Trabalhadores E em especial Esse absurdo Que vai acontecer Com a Previdência Para concluir Nós temos Um projeto Que poderia ajudar A coisa da Previdência Como por exemplo A legalização De cassinos Isso geraria De jogos Geraria aí Perto de 200 mil Empregos 25 bilhões Por ano Que podia ir Tudo para a Previdência Vender esses 3 mil É mais Que tem aí Que só gasta dinheiro Não vai para outro Lugar nenhum Taxas Grande fortuna Principalmente heranças Que recebe de herança Bilhões E não passa nada Para a Previdência Passa muito pouco Tínhamos que criar Uma Previdência Diferenciada Para o funcionalismo Público E outra Para o pessoal Dos rurais No fim Quem produz E quem trabalha Vai ficar Sem se aposentar E como disse O Patá O meu querido Amigo Que eu admiro muito É um líder Meu amigo É uma das grandes Lideranças brasileiras Responsável Ponderada Equilibrada Quer dizer O Patá É uma das lideranças Diferenciadas Mas ele coloca muito isso Se você não tiver ali Na realidade O consenso De que Quem produz Tem dificuldade De aposentar Por conta da rotatividade Imagina no setor dele No meu Quer dizer 65 anos Somando mais 35 Você até pode chegar A 65 anos Como você não consegue Os 35 de contribuição Sindical De se matar Quando você vai Aposentar Você vai aposentar Como dizia Aquele programa De Chico Anís Com quase nada E isso São coisas Que dentro Dessa pergunta Que foi feita Para o nosso Querido jornalista Que precisarmos Nós estarmos Bastante unidos Mesmo Claro Convergência Para isso Eu não acredito Muito bem Muito bem Ramalho Você falou Da importância Da unidade Na luta Das centrais sindicais E citou A legalização Dos jogos Eu já conversei Muitas vezes Com um sujeito Que eu gosto De um monte Chamado Moacir Tesc Que preside o contrato Confederação dos Trabalhadores Em Turismo e Hospitalidade E o Moacir Tem defendido Com seriedade Com responsabilidade A legalização Dos jogos No Brasil Porque se fica Na ilegalidade Ninguém Que trabalha A população Não ganha com isso Porque o trabalhador Não tem o registro Em carteira Não recolhe Para a Previdência A Previdência Acaba desfalcada E só alimenta Sabe o que? A banda podre Da polícia Que vai lá Cobrar propina Para o cassino Clandestino Ficar Ficar aberto Nós temos que estabelecer Uma regra As coisas Tem que ir para a legalidade A legalidade favorece A todos nós O Edu nos avisa Que temos um Arquivo sindical A gente tem lá Na agência sindical Cerca de 600 Audiovisuais Que produzimos Ao longo de tantos anos E A matéria de hoje É com o Paulo Marcum O Paulo Marcum Jornalista Muito respeitado Ele está dizendo Que é março de 2014 No dia em que O Amino Afonso Lançou o livro dele Sobre o governo Jango Que ele foi ministro O governo Jango Foi líder da bancada Foi ministro Maior tribuno da história É grande E está afiado O velho está afiado Aliás Abraço ao Amino Afonso Que agora Está presidindo A comissão da Anistia Nas melhores mãos Não poderia estar Em mãos melhores Eu entrevistei O Paulo Marcum Já faz algum tempo Vamos ver O que eu tratei Com o Marcum Que até esqueci Vamos lá Arquivo sindical A história vivida Do sindicalismo brasileiro Marcum Nós estamos hoje No lançamento De um livro De um homem importante Que é o Amino Afonso Foi líder do PTB Jovem líder do PTB Ministro do trabalho Do Jango E nos momentos Cruciais Quando o golpe Estava sendo urdido Ele estava lá Defendendo o governo E agora ele conta Aqui as suas memórias Por que é importante Esse tipo de livro Olha eu acho que É importante conhecer A história Antes de mais nada Porque conhecer História É importante No caso De uma ditadura É mais importante Ainda Para que a gente Não repita o erro Paulo Marcum Uma última pergunta Dia 22 Grupos minoritários Da direita radical Tentaram fazer Uma marcha Digamos assim Repetir a marcha Pré 64 Com Deus Pela família Pela liberdade E foi uma marcha Muito fraca A Folha de São Paulo Publicou sábado Agora uma pesquisa Que mostra Uma grande aceitação Dos brasileiros Uma grande aprovação A democracia Você acredita Que o Estado de Direito Está consolidado Que nós não temos Mais riscos? Olha eu espero Não sei se eu acredito Eu acho que Seria bom que isso acontecesse É O ambiente que o Brasil Vive hoje Nos momentos atuais É um ambiente estranho Há coisas muito estranhas Acontecendo De intransigência Intolerância Radicalismos Denúncias Às vezes infundadas De um lado E de outros Escândalos Que se multiplicam Então isso Preocupa um pouco Mas Eu não vejo No cenário A curto prazo A perspectiva De algum grupo Político Ou organizado Que tenha força Para mudar A situação Arquivo Sindical A história vivida Do sindicalismo Brasileiro Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho No ar Hoje recebendo Antônio de Souza Ramalho Deputado Do sindicato É servir o mais pobre Servir as pessoas Com mais necessidade As indefesas O sindicato É a casa do trabalhador E se você Assuma a direção Do sindicato Para atender Essas pessoas Que muitas vezes Que muitas vezes São massacadas Lá pelo capataz Pelo encarregado Que não foi preparado Para isso Pelo próprio empresário Que não se preparou Para ser empresário Nem no mundo espiritual Muito mesmo Na vida física E acha que Porque ele está pagando Um determinado salário Ele tem que humilhar Essa pessoa E muitas vezes Ele tem que ganhar O direito dele no grito Ou ganhar ameaçando Eu fico muito feliz E olha Para falar comigo No sindicato Não precisa marcar audiência Assembleia até precisa Por conta dos projetos Sim Sindicato não precisa Eu atendo o sindicalista No corredor Na escada Quando eu vou ao banheiro Qualquer lugar E me sinto muito feliz Quando eu sinto O cheiro de gente Dessa gente Que como eu Que sou empregado Da mesma empresa Desde 68 Anoitece e amanhece Construindo São Paulo Essa serra de pedra Que está aí É construída Pelas mãos calejadas Dos trabalhadores Desses construtores Dessas pessoas Simples Mas dignas Que ganham O seu dinheiro Com o suor do próprio rosto Mas muitas vezes São discriminadas E até criminosamente Ramalho O sindicato Fica onde Aqui em São Paulo? Caso um trabalhador Ou um empresário Uma pessoa de RH Queira te procurar Fica na rua Conde de Sazedas 286 Ali no centro de São Paulo Próximo à Praça João Mendes Na Baixada do Glicer O telefone do sindicato É 3388-4800 E as pessoas Também podem entrar Pelo site Sintracom.com.br É uma satisfação imensa De receber sugestões E não só dos nossos Trabalhadores Mas da sociedade Como toda Porque nós aprendemos Debatendo Nós aumentamos Nosso conhecimento Com o debate E eu fico muito feliz Quando converso Com trabalhadores Trabalhadores Me enchem de energia Trabalhadores Faz com que O meu trabalho Fico mais alegre E a gente possa saber Que nós estamos ali Para servir E é isso Eu acho que O que se faz O dirigente sindical O que se faz Um homem de vida pública Que se dedica Para servir os mais pobres Franzinho O rico não precisa De política O rico não precisa De sindicato Quem precisa De dirigente sindical Quem precisa De sindicato forte São os trabalhadores O mais simples Porque o trabalhador Que é engenheiro O trabalhador Que é administrador O trabalhador Que é encarregado Ele pouco precisa Do movimento sindical Quem precisa É aquela pessoa simples Aquilo operário Indefesa Aquilo operário Que precisa ouvir Uma palavra amiga Uma orientação certa Certa e correta E assim também Quem tem vida pública Seja na Câmara de Vereadores Seja no Parlamento Eu acabei de eleger Uma filha Com quase 30 mil votos Adriana Adriana Ramalho Na cidade de São Paulo E a partir de janeiro Ela está também Com o gabinete Seu mandato à disposição E dessas pessoas Das pessoas mais humildes Mais simples Para isso eu pedi Que ela estudasse São Paulo de ponta a ponta Na forma macro e micro Porque muitas vezes O que precisa É uma pessoa Que lá no Itaim Paulista Às vezes ele precisa De melhor transporte De escola De segurança O que precisa Um cidadão aqui Do jardim Precisa às vezes Apenas de uma poda de água E é muitas vezes O momento de você Estar servindo A sociedade Tanto os pobres Como outra classe Só que são Formas diferentes De servir Na Assembleia Legislativa Qual que é o seu telefone Ou tem um e-mail Como é que faz o contato Na Assembleia Legislativa O telefone é 38866615 Repita 38866615 Perfeito E também pelo site Que é alesp.com.br Perfeito Deputado Ramalho da Constituição Eletra Direta Digitou no Google Deputado Ramalho da Constituição Já cai direto Lá no gabinete do Ramalho A tecnologia nos facilita a vida Basta saber usar Ramalho Muitíssimo obrigado Eu fiquei muito feliz Com a sua vinda aqui Que você nos prestigia Com a sua presença Você é Um homem que Amadurece com inteligência Amadurece com sensibilidade E amadurece Com uma visão coletiva Cada vez mais apurada Eu fico feliz Em acompanhar Essa trajetória sua E feliz também Saber que a tua saúde Vai muito bem Porque nós passamos Por um mau bocado Mas nós já superamos Então obrigado Ramalho Um forte abraço E conte sempre com a gente Para divulgar o seu trabalho No sindicato E na Assembleia Legislativa Um forte abraço Até quinta-feira que vem Com um novo Repórter Sindical Ok? Muito bom Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho No ar No ar No ar No ar